O Sukuna é com toda certeza um cara sem piedade nenhuma. Depois dessas garotas terem ajudado ele a recuperar alguns dedos, o mesmo acaba fazendo algo muito trágico com elas. O Sukuna é sem sombra de dúvidas um monstro sem piedade. Comenta aí quem você acha que vai vencer no final entre os vilões e os feiticeiros. Comenta aí? Eu tenho uma conversa sobre isso, não é? Tenha uma mão. Mimico! 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 Enna! Que tal?